Salve galera! Beleza? Lorde Brian de volta com o Planet Zoo no nosso mundo aberto aqui na selva de novo. São sempre dois episódios seguidos em cada bioma. O próximo nós já vamos para um outro mapa aí, um outro bioma. Então estamos aqui iniciando uma gameplay aqui na selva e tenho pedidos de nomes porque no episódio passado, se você não assistiu, nós libertamos os antílopes bongo, nós libertamos o crocodilo de água salgada. Opa, o que é isso aqui? Não dá para passar mais perto do tigre não, né? O tigre está aqui, está com fome e vai acabar matando. Ele vai matar. O tigre vai matar para comer já já porque o tigre está faminto. Temos aqui um elefante passando aqui também, que é a Elisa e não está grávida a Elisa. O que você está indo para onde, cara? Essa aqui está desnutrida, essa aí precisa comer urgente, hein? Vamos fazer o seguinte, galera. Peraí, peraí, peraí. Desnutrida é sério, hein? Vamos botar aqui um alimentador de comida rapidinho aqui na frente dela. Vamos ver se agora ela come ali. Desnutrida ela pode morrer. O tigre nem parou para pensar. Foi só colocar isso aqui rapidinho, hein? Vamos só salvar a vida dos dois aí, para garantir. Ela não quis não, hein? O tigre comeu. Por que ela não comeu? Acho que ela não come isso aqui, hein? Ó, o gavião vai dar luz, hein? Vai ter gavião dando a luz. Eu vou esconder aqui um alimentador. Eu descobri, galera, que não dá para deixar sem tratador alimentando, porque os animais morrem mesmo desnutridos. Mesmo com a opção lá de ficar com o status em 100%, eles continuam ficando desnutridos e eles morrem. Então, eu descobri isso porque acabou morrendo aí os pangolins, mas eu já repus, eu não deixei eles morrerem. Eu botei de novo o casal de pangolins com o mesmo nome. Então, tá aí. Aí, o gazel está comendo. Depois, eu vou deletar isso aqui para não ficar feio. Mas, então, os meus animais estavam ficando desnutridos e estavam começando a morrer. E isso foi sério. Então, eu tive que fazer mudanças aqui meio radicais. Botar os tratadores de novo para botar comida. Não vai dar para não ter os tratadores. Infelizmente, eu queria muito, mas não deu. Então, vamos atrás aí dos animais. Vamos procurar aqui um bongo macho. Cadê o bongo? Não, não é aqui. É aqui que a gente tem que achar o nosso bongo macho aqui. Um deles, né? Vou pegar esse aqui. E ele vai se chamar Brawler. Brawler, pedido aí de membro. Se você não sabe o que é... Não, eu escrevi errado. Ele não pediu assim. Ele pediu com um A. Brawler. Então, está aqui, ó. Brawler. Agora sim, está certo. Então, se você não sabe o que é ser membro, ser membro... Quando você paga aí, através do YouTube, 7,99. O YouTube repassa o dinheiro aqui para o canal. E você vira membro por um mês. Ganha acesso aí a emojis. A poder escolher nomes aí para os personagens das séries. A enquetes também. E postagens na guia comunidade exclusivas. É uma forma de você ajudar o seu canal a se manter. Então, está aqui o bongo macho Brawler. Pedido aí por um membro bem bonito, hein. Que animal bonito. Gostei. Pena que ele está perto aqui do muro. Eu vejo muito comentário aí pedindo para eu esconder o muro com vegetação. Mas, galera... Vou dizer uma coisa. Isso aí vai levar um tempo que eu não tenho. Eu não tenho mais esse tempo. É muito muro. E eu vou levar muitas horas para cobrir esse muro de vegetação. Ou seja, não tem noção. Então, não vai dar para eu fazer isso. Olha aí que legal. Que da hora o Zyron andando aqui no rio. Lá na frente. O rinoceronte atravessando. A cintilante que está grávida. E o Zyron saindo da água. Cara, é demais, hein. Que elefante lindo. Gostei do Zyron. Vamos continuar botando os nomes aí. São vários pedidos. Tem um pedido aí para um bongo fêmea. Vamos botar aqui, ó. Tinve. Então, está aqui, ó. Tinve, assim. Está entregue. Vamos dar uma olhadinha nela, então. Olha aí, é Tinve. Bonito, hein. Vem explorar aqui uma área mais descampada. Deitou. Olha aí, é Tinve. Bonito, hein. Olho bem mel. Bem bonito o olho dela. Vamos voltar a dar mais nomes. Então, já temos aqui o Brawler e a Tinve. Também tem outro nome para uma outra fêmea aqui. Que é... Que é... Diferente. É diferente. Então, está aqui. Diferente é o nome de mais uma. E o outro macho aqui... Vai ser o Listrado. Listrado está aqui. Vamos dar uma olhada no Listrado. O que o Listrado está fazendo na vida dele? O Listrado está nadando, hein. Então, está aqui. Entregamos os bongos. Mas a gente tem outros nomes aqui. Para serem entregues. Como o caso do... Rinoceronte macho. Existe um rinoceronte macho aqui. Que a gente deixou sem nome. E agora, finalmente... Tem nome para ele. Então, é esse aqui, ó. Ele vai se chamar Valente. Está aqui. O Valente. Bem bonito. Gostei do nome. Vamos dar uma olhada no Valente. Valente está mais para dorminhoco do que para Valente, ó. Dormindo aqui pesado. Vamos ver se ele já procriou com alguém. Não. Não procriou com ninguém. Então, vamos deixar o Valente dormir. Porque a gente tem nome aqui... Para uma anta fêmea. E para uma anta macho. Vamos lá. Anta fêmea. Anta macho. A anta macho vai se chamar... Red Butter. Cabeça de manteiga. Então, está aqui. Red Butter. Vamos dar uma olhada nela. O que ela está fazendo da vida dela? Cocô. E o cocô é todo embolotadinho. Olha lá. Cheio de bolinha. E a fêmea já está aqui atrás. Vamos para ela. Estão andando juntos, hein. Legal, hein. Vamos botar aqui o nome da fêmea. O pedido para a fêmea aqui... É de... Trombinha. Na verdade, é o contrário. Trombinha era o macho. Red Butter era a fêmea. Então, vamos lá. Red Butter na fêmea. Trombinha que era no macho. Então, está aí. Casal Trombinha e Red Butter. Casal de anta. Caramba, o cara está fazendo cocô ainda. Olha o barulho esquisito que faz a anta. Gavial está aqui doido para caçar o alongado. Mas ele come peixe. E... Vamos lá. O que mais, hein. Pavão. Temos pedido para o pavão. Inclusive, tem pedido para a gente dar uma olhada no pavão branco. Que eu não estou vendo, hein. Eu acho que ele foi morto. Perdemos o pavão branco. É isso mesmo? É isso que está acontecendo? Não. É isso. Mataram o nosso pavão branco, cara. Com certeza foi o tigre. E a gente não viu, hein. Então, o macho agora vai se chamar Azulão. Pior que raridade, hein. Pavão branco, muito raro. Não sei se a gente vai conseguir outro. Está aí o Azulão. E temos pedido aí para a fêmea. Uma vai se chamar Sandy. E uma outra vai se chamar Extravagante. Então, está aqui. Vamos dar uma olhada aí na Extravagante. Olha aí, Extravagante aqui. Chegando perto do Lago dos Gaviais. Os pavões são os que correm mais risco de morte. Eles são os mais caçados, disparados. Olha aí. Chegou comida aqui para eles. Olha aí que bonito. Macho, o Azulão. Que agora é o único macho. Caramba, que pena. A gente perdeu o pavão branco. Eu não acredito nisso. Que triste isso. Então, está aí. O pavão branco foi morto aí. Provavelmente pelo xericão, o tigre. Então, tem aqui também uma gavial fêmea. Que a gente tem que botar nome. Tem muito nome de gavial. Ninguém está afim de escolher nome para gavial. E nasceu filhotinho. Então, vamos lá. Gavial fêmea. Vamos pegar essa daqui. A de vica. E pediram aí nadadora. Então, vamos lá. Nadadora. Está aqui. Vamos ver ela. Onde está a nadadora? Vai nadar. Nadadora está indo nadar. Olha aí. Entrando na água. Legal, hein? Adoro esse tipo de cena. Isso aqui é uma cena maravilhosa. Eu adoro. Crocodil de anos, assim, entrando na água. Saindo da água. Acho o maior barato. Está aqui. Voltou para o lago principal. Esse lago aqui sempre tem gavial nele, hein? No episódio passado tinha um casal. Agora eu só estou vendo a fêmea. A nadadora. E vamos voltar com os nomes aqui, hein? Não ficou só por aí, não. Também tem o nome do crocodilo. Do único crocodilo de água salgada que a gente tem aqui. Que é... Vai ser o Lolong. Para quem não sabe, Lolong foi o maior crocodilo de água salgada já medido. Já capturado e medido. E ele foi levado para um zoológico. E ele acabou morrendo nesse zoológico de uma doença pulmonar. Algo tipo pneumonia. E... Então ele não é mais o maior crocodilo do mundo. Mas ele já foi. E foi o maior mesmo. Não teve nenhum registro de um maior do que ele capturado. Medido. Ele foi para o livro dos recordes. Está lá o nome dele lá. Lolong. Tem vídeo aí na internet dele sendo medido. Dele sendo capturado. Ele vivia num rio. Ele era selvagem. Estava sumindo gente. As pessoas estavam morrendo. E olha que filhotinho de gavial no lago principal. Olha aí. Que legal, cara. Que cena bacana. Adorei. Olha aí. Pavão vai acasalar, hein. Ótimo. Olha aí. O Pavão abriu a cauda aí. Abriu o leque aí. E seduziu a pavoa. A extravagante. Olha ele já acasalando. Que legal. O namorico aqui. E ela está... Vai botar ovo, né. Ela não está grávida. Porque Pavão não fica grávido. Vai botar ovo aí. Vai nascer filhotinho. Antas. Olha aqui. Gavial. Pavão. Essa aqui também está com fome. Vamos botar mais comida de pavão em algum lugar aqui. Não, não. Deixa que está bom. Vamos agora, galera. Liberar o modo caça. Vamos liberar o modo caça aí por cinco minutinhos. E a gente vai acompanhar aí o Cherican e o crocodilo de água salgada, hein. Vamos lá. Configurações. Jogo. Animais. Desativar medo de predação. Não. Então vamos deixar ativado. Aplicar. Ok. Continuar. Vamos direto para o tigre. O tigre mata mais. O Cherican. Cadê ele? Está aqui ele, hein. Ele já matou, com certeza, um pavão. E é suspeito de ter matado o pavão branco também. Então, ele gosta de caçar pavão. Os pavões que abram o olho aí, hein. Só que agora também tem os bongos para ele caçar. Vamos curtir. Vamos também dar uma passadinha no crocodilo de água salgada, que ele também vai tentar caçar, né. Olha aí, que lindo. Animal lindo. Estou pensando em soltar uma onça pintada aqui também. Já que a gente está misturando animais de selva e floresta tropical. Mas para quem não gosta muito, pode fingir que a onça pintada é um leopardo. E o leopardo convive com o tigre na Índia e em outros lugares. Então, quem não conseguir engolir aí o fato de uma onça andar junto com o tigre. Andar junto não, andar na mesma floresta. Finge que a onça é um leopardo e vai ficar tudo bem. Está aí. Sherican parece que não vai caçar agora no momento. Então, vamos dar uma olhadinha no crocodilo de água salgada no Lolong. Opa. Vacilei. Cadê o Lolong? Agora sim. Opa. Lolong vem para um lugar muito nada a ver. Não tem nem água aqui, cara. Eu tenho uma raiva disso. E por enquanto também não está caçando. Vamos ver se ele está com fome. Já não está mais com fome. Já não tem fome. Dificilmente vai caçar. Vamos voltar para o tigre. Um elefante aqui. Rinoceronte, elefante. Vamos ver eles passando pela gente. Essa não está grávida, Shire. Essa aqui está grávida, armadura. Pavão. Toma cuidado aí, Pavão. Outra pavor aqui também. Toma cuidado aí. Porque o Sherican não está de brincadeira com o Pavão não. Então vamos achar o Sherican aqui de novo. Para não perder. Continua dormindo no mesmo lugar. O Sherican está tranquilão. Ele faz isso de propósito. Quando eu estou nele, ele não caça. Quando eu saio... Olha ali um bongo passando bem perto dele. Parece que sentiu a presença dele. Deu meia volta. Fugiu. Estou ouvindo passos pesados aqui. Tem um rinoceronte também. Se aproximando. A armadura que está grávida. Acordou. Vamos ver o que vai rolar, hein. Tem um tigre aqui no meio dessa moita. Olha isso. Olha essa cena. Olha que legal. É, isso é muito real, galera. Gostei disso. E lá vai ele saindo, caminhando, espreitando aí pelo meio da vegetação. Ele pode matar a qualquer momento, hein. Vamos ver se a gente consegue flagrar esse momento aí em que o tigre caça. Vai de novo se esconder no meio da folhagem. Olha isso. Olha isso. Que sinistro. Cocô. Provavelmente pavão digerido aí. Resto de pavão aí. Já que ele gostou de comer pavão. Está aí, andando pelo meio da folhagem mais uma vez. Opa, tivemos um nascimento aí. O que foi? Gavial vai dar luz, hein. Olha onde é que ele resolveu dar luz. Nada a ver. Que lugar horrível. Vai nascer gavialzinho aí. Também vai correr sério risco de vida, hein. E aí, vai nascer aonde? Vamos ver aí o gavialzinho. Já está começando a ficar cheio de gavial. Animal extremamente ameaçado de extinção na vida real. Correndo seríssimo risco. Se eu não me engano, existem cerca de 200 só. Qual foi a mensagem agora? Vai ter pavãozinho também, hein. Vamos ver. Vamos aguardar a mensagem de que nasceu. Apesar de que eu não sei se vem a mensagem de que nasceu. E tá aí, os pavões tem mais é que ter filhote mesmo. Porque eles são os que estão sendo mais caçados. Então, eles têm que aumentar a quantidade aí. Orangotango vindo ali no fundo. Uma fêmea chamada Hortência. Tem mais um bicho andando aqui. Deve ser aqui dentro. Olha aí. Falei. Dois dinocerontes vieram dormir aqui. Vamos subir aqui por esse buraco aqui no teto. E voltamos pra pavô. Dizem que ela está prestes a dar luz. Não tô vendo nada disso, hein. Eu vou voltar pro xericã. Vamos lá. Antes que a gente perca mais uma caçada dele. Olha aí. Por enquanto, não está com fome. Então, vamos rápido pro crocodilo. O Lolong. Opa. O Lolong está passando perto de um elefante. Tem um filhotinho ali de gavial passando, hein. O que será que o Lolong vai fazer, hein. Vamos ver se o Lolong está com fome. Não está com fome. O elefante não está gostando da presença dele. Ficou nervoso aí. O Zyron. Olha aí. O Zyron nervoso. Olha aqui uma grutazinha, legal. Então, galera. Vamos dar um pause. Vamos soltar aqui a fêmea de crocodilo de água salgada. Pra fazer parceria lá com o Lolong. Aqui. Essa fêmea aqui está bacana. Tem um tamanho bom. Vai ser ela. Então, foi chamada aí uma fêmea. E vamos trazer mais pavão. Pavão nunca é demais, né. É preso. É a base da cadeia alimentar aqui. Todo mundo quer papar um pavão. Então, está aqui. Vou meter aqui duas fêmeas e mais um macho. Então, está aí os pavões começando a ficar em grandes números. Aqui para repor aí as perdas. Olha um gavial aqui. Olha um gavial aqui. Filhotinho de gavial passando bem aqui. Vamos procurar de novo o Sherry Khan. Eita, o Sherry Khan, você está louco. Achei que ele ia se suicidar aqui, hein. Vamos ver o que ele vai fazer da vida dele. Resolveu deitar. Deitar. Vai demorar um tempinho deitado aqui. Vamos aproveitar e correr para o Lolong. Lolong também não está caçando. Na verdade, o Lolong está muito nada a ver. Eu estou ficando chateado com esse lugar que ele está. E eu vou transferir ele para aquele super lago ali. Ih, mas aí será que ele vive bem com os gaviais? Vamos dar uma olhada, hein. Tá bem, chegou o Lolong. Olha aí, que barato. Que cena legal. Mas ele não está afim de água, hein. Lolong não está curtindo uma água. Quem está gostando mais, fica em terra firme. Tá aí, Lolong saiu do lago. Uma região bem bonita aqui. Cada vez maior aí hoje. Aos pouquinhos eu vou botando mais vegetação e vou ampliando aí a área. Mas eu estou fazendo bem devagarzinho mesmo. Vamos ver que barulho é esse. Barulho de tigre. Vamos ver se a gente acha. Vamos ter que apelar e procurar o Shelly Kahn aqui mesmo. Dormindo. Caramba, ainda está dormindo no mesmo lugar. Está bem preguiçoso. Aí quando eu desisto dele, ele resolve caçar. É impressionante. É assim que funciona. Não foi dessa vez que nós conseguimos filmar aí uma caçada na vida selvagem. Mas a gente já sabe que ele já matou aí dois, hein. Olha os gaviaizinhos aqui. Será que eles estão procurando água? Vamos ver eles passando. Isso aqui é o que? É um macho. Isso aqui é um bug. É uma fêmea. É uma fêmea. Então é um casalzinho, olha. Dois filhotinhos. Cuidado, hein. Está correndo. Ih, olha só. Eu falhei. O desgraçado. Olha. É só a gente sair dele que ele mata, cara. E foi mais um pavão. Está aí. O azulão está morto. Está morto. E está morto. Só que como eu botei para não morrerem. Porque tinha muito animal subnutrido. Aí eu tive que ativar para eles não morrerem. Para dar tempo deles. Então, ele não morreu. Ele fica como ferido. Mas... Só que agora eu não vou perdoar, não. Ele... Para mim, ele está morto. Vamos fazer o seguinte. Ele morreu. Vou deixar ele aqui no chão mesmo. E depois eu até mando recolher ele. E... Fica como morto mesmo. Está imóvel. Posição de morto. O único chato é que eu acho que o tigre não come ele. E isso aí que faz a falta. Eu vou... Eu não sei se eu desativo isso. Porque isso é uma forma também de eu controlar aqueles que morrem de forma errada. Por exemplo, esse morreu certo. O tigre foi lá e matou ele. Mas tem umas mortes que não são legais. Então... Eu vou botar morte. Estou falando que esse tigre... Ele brinca com a gente? Ferimento. Ainda está ferido, hein? Vou deixar ele aqui no chão. Ele vai servir de carcaça. Esse tigre aqui é muito perigoso. E é só quando a gente desiste dele. É incrível. Dá até raiva. O mistério de xarecã. Matador de pavões. Que isso, hein? Agora ele está nadando. Está feliz da vida. Matou. Mas é isso, galera. Com certeza o episódio, mais uma vez, já ficou longo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like aí. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Quem puder virar membro, eu agradeço. Ajuda demais o canal. E você ganha acesso aos benefícios que eu já falei. Olha aí que cena legal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.